Elas comercializavam através de um site e também de redes sociais produtos supostamente naturais para o emagrecimento. O que ocorre é que nós vimos o relato de algumas pessoas que adquiriram o medicamento e começaram a ter tontura, dor de cabeça, taquicardia, que são características de medicamentos de uso controlado. A gente não sabe a composição ainda do que existe naquele comprimido, certo? Será submetido a perícia, mas nós participamos da diligência com técnicos da Vigilância Sanitária Municipal. E segundo o relato deles, o produto natural não é tão eficiente como eles prometem. Ou seja, o consumidor que adquiriu esse produto, ele não tinha aquele resultado que ele esperava e poderia ainda agravar a sua saúde. Elas prometiam emagrecimento muito rápido, em alguns dias cerca de 5 quilos, enfim, eram vários anúncios para cada produto. Chama atenção ainda, um dos produtos aí, é um mais verde, um verde escuro, ele está no anúncio que ele é melhor, 20% melhor do que esse produto mais claro. Ou seja, ele tinha um preço de valor um pouco mais caro. Por quê? Porque, segundo elas, ele tinha uma efetividade maior, tanto na inibição do apetite e, porventura, por consequência, na perda de peso. Uma irmã é esteticista, a outra estudante, e uma outra se diz que fabrica alimentos, revende alimentos. Então, nenhuma capacidade técnica, nenhum preparo para isso. Chama mais atenção porque, num dos rótulos, o farmacêutico responsável, ele é escrito no Conselho Regional de Química, o que é uma inconsistência. E num outro rótulo, o número do farmacêutico supostamente responsável não é real. Ou seja, havia uma burla ali para identificar o responsável pela produção do produto. Estão sendo desinvestigadas por crime contra a saúde pública, que tem uma pena de 10 a 15 anos, e pela publicidade enganosa, com pena de 3 meses a 1 ano. Pois é, não tem dúvida que essas mulheres estavam erradas, né, gente, ao vender essas substâncias. Pior é que tem gente que confia e acaba colocando a saúde em risco, né, Cláudia? Exatamente. E a gente vai falar com a Juliana Pestilha agora. Juliana Pestilha, você está com quem aí para falar a respeito de tudo isso que aconteceu aí, desses remédios para emagrecer, que se brincar vai causar um mal danado, hein, Juliana? Cláudio do céu, estou com o doutor Arthur Rocha aqui, que é nutrólogo, e ele vai contar para a gente aqui dos riscos disso, né? Não é nem colocar a saúde em risco, não. É risco de morte mesmo. Doutor Arthur, bom dia, seja bem-vindo. As pessoas não querem emagrecer, como o senhor disse, querem ser emagrecidas, né? Agora, não é fácil emagrecer fazendo reeducação alimentar, fazendo exercício físico, então, essas promessas que a gente encontra na internet podem, inclusive, levar alguém à morte, né? Bom dia a todos, com certeza, Juliana. A maioria desses suplementos vendidos como naturais na internet, eles têm algumas substâncias, tarja pretas, controladas, como, por exemplo, a sibutramina, que podem trazer diversos malefícios para as pessoas. E outra coisa, outro fator importante é que a manipulação nem sempre é feita da forma correta. Eu já vi reportagens mostrando a manipulação desses suplementos naturais em betoneiras, aquelas betoneiras de construção civil, sabe, Juliana? Às vezes sem higiene. Sem o mesmo preparo, sem higiene nenhuma, sem a dosagem correta. E para fazer realmente um efeito melhor nas pessoas, os fabricantes colocam essas substâncias que são tarja pretas. Ju, oi, Mariana. O que acontece também, às vezes, a gente compra, né, Cláudio, às vezes, desses chás que estão na moda aí, algumas coisas assim, que está lá no rótulo que é natural, que só tem planta, que é fitoterápico, que é não sei o quê. Vai saber como. Vai saber. Como é que a gente faz para se proteger disso? Gente, eu sou da roça, tem planta que mata também, viu? Não é não, doutor Arthur? Olha só, Mariana, eu vou te contar que o doutor Arthur Rocha, ele é nutrólogo, mas também é cardiologista. Sim. Muito risco envolvido aí, inclusive coração, né? Com certeza. Dentro dessas substâncias ditas naturais, muitas vezes tem a sibutramina, que é um medicamento que acelera muito o coração, né, da taquicardia, aumenta muita pressão, isso aumenta a chance de dar infarto e derrame nas pessoas. Principalmente se a pessoa já tem uma predisposição genética ou tem hipertensão, mesmo que controlada, essa chance é muito maior. Então, pessoal, não façam isso. Consultem sempre um médico ou um nutricionista para te ajudar no emagrecimento. Não tem caminho fácil para o emagrecimento, né, Juliana? Nós estávamos conversando aqui. O emagrecimento tem que ser feito de forma profissional, com acompanhamento, né? Não vai ter resultado do dia para a noite. As pessoas têm que aprender a emagrecer e não ser emagrecidas, né? Então, o emagrecimento exige um esforço, exige uma disciplina. Não existe uma receita geral, por exemplo, eu quero perder 3 quilos, a Mariana também quer perder mais 3. Vamos usar a mesma receita, vamos fazer o mesmo caminho, não é assim? Não existe, Juliana, porque cada organismo é um, é individual. O seu metabolismo é diferente da sua amiga, da sua vizinha, da sua prima. Então, a primeira coisa é saber como que o seu corpo se comporta, como que ele funciona, como estão os seus hormônios, como está a sua ansiedade, sua compulsão por doces, a qualidade do sono que impacta muito no emagrecimento, se você tem deficiências vitamínicas ou não, como está a qualidade da sua flora intestinal. Então, tudo isso impacta no seu emagrecimento. Você está dizendo, então, que de repente a pessoa está acima do peso, não só porque ela está comendo a mais, mas que ela pode ter alguma coisa em desequilíbrio no organismo dela? Com certeza, isso é muito comum. Você deve conhecer, Juliana, aquela pessoa que come muito pouco e engorda bastante. E ela conta para os amigos, para os vizinhos, ninguém acredita, não é mesmo? Mas acontece, gente, porque a pessoa pode ter diversos desequilíbrios no corpo, principalmente desequilíbrios hormonais. São vários fatores que impactam nesse emagrecimento da pessoa. É, Cláudio, é o seguinte, o corpo, o organismo feminino funciona diferente do organismo masculino. Você pode ver que, às vezes, a sua mulher peleja lá para perder 200 gramas, você joga a bolinha no final de semana e já fica chefeado. É verdade. Mas, em compensação, a gente tem Manuela Queiroz, a gente tem Ariane Cândido, que comem barbaridade. Prato de pedreiro, menino. É, e não engorda. Ô, doutor, por que que acontece isso? A mulher é magra, mas é magra, prato de pedreiro, come pra caramba e não engorda. Primeira coisa, Marcela, é porque muitas vezes a predisposição genética fala muito alto. Tem gente que tem a predisposição a engordar muito facilmente. Segundo, porque o metabolismo das pessoas são diferentes. Então, o metabolismo delas provavelmente é muito rápido, né? Por mais que elas comam, elas queimam muitas calorias, né? Quem me dera! Terceiro, tem outros fatores que impactam no emagrecimento, né? Como se ela faz atividade física ou não. Pode ser que ela come muito, mas a qualidade da alimentação é boa. Tem que ver a qualidade do sono, que impacta muito no emagrecimento, se os hormônios estão controlados ou não, se tem deficiência de vitaminas. Então, é um conjunto de coisas que fazem com que algumas pessoas engordem muito mais facilmente que outras, né? É, Mariana, a gente sabe que milagre não existe, né, minha amiga? Não tem, não, gente. Não tem milagre. É fechar a boquinha mesmo, enfim. E falar em fechar a boquinha, não sei se a gente não dá tempo pra mais uma pergunta, o tal do jejum intermitente. Você já fez? Nunca fiz. Gente, é uma maravilha. É claro que a gente não pode indicar, porque tem que ir no médico, não sei o quê. É feio de cada um. Mas dá muito certo, né, Ju? Doutora Arthur, que eu ia falar isso. E aí, doutor, você fala do jejum intermitente? A consulta da Mariana. Não, você lembra que eu comia três pães, quando eu cheguei aqui na Record, eu comia três pães de manhã, ele vivia pegando o meu pé. Verdade. Agora acabou isso. E aí, doutor, o que que fala do jejum intermitente? O jejum intermitente é uma ótima estratégia, porque no final das contas, ele faz uma restrição de calorias ao longo do dia, né? O que importa bastante no dia a dia é o quanto você come e o quanto você gasta. E com o jejum intermitente, você vai acabar comendo um pouco menos. Além disso, saíram estudos recentes mostrando que o jejum intermitente tem impactos também em diversos ramos da saúde, não só no emagrecimento. Ele tem benefícios cardiovasculares, ajuda a prevenir infarto, AVC, até mesmo câncer. No entanto, Mariana, o jejum intermitente não é para todo mundo, tá? Primeiro, a pessoa tem que fazer uma consulta com o médico especialista e saber se aquela pessoa pode se submeter, esse jejum intermitente, que ele também pode trazer prejuízos à saúde.